Se liga nessa ideia, na base eu acapé, escreva isso aqui no cadé Mistura cultura da rua com um pouco de palo do Neru, deixo vários mano no chiné Pros pregos eu sou mais pé, com as pedras no caminho eu construo meu cassé E acredite se quiser, eu nunca foguei um pé Mais brinzo nessas rimas, mais que chá de cogumé Abraça no bosque, bosque começa! Vem, quem gosta de trap funk hein? Vem, na moral É só os índios mais pesados da tribo que incendem, isso é batalha! Traude! Isso é batalha! Traude! É só os índios mais pesados da tribo que incendem, isso é batalha! Traude! Isso é batalha! Traude! Boa noite família! Ei, 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 ei Ei, ei Isso é maldade, vocês percebem uma coisa que o reféu é a rima cansada Ele é o cara que consegue deixar a batalha mais desanimada Ele é o cara que não consegue mandar uma rima elaborada É porque ele consegue ganhar só quando ele deixa a batalha morçada Ele deixa a batalha morçada Porque ele é um zé Ele personifica a batalha pro idoso zoado que ele é Por isso que você consegue deixar a batalha cansada Você consegue fazer no arroto a grito Ele é o tipo com o cara que faz o feio e consegue e ainda acha que tá bonito Seu nome é de meu parceiro é zoado Pode botar pra sua goma Porque quando cê rimar comigo, meu parça, você entra em coma Mano, cê é maldade toda vez que cê abre sua boca É, desanimou Tá ligado, mano, que você é muito estranho Então volta de onde cê veio que você faz feio porque você tá ramelando O beat é de trap e funk Pra ir pra casa e ir embora, cê vai que vai que vai que cano Segura o B.O., segura o B.O., segura o B.O., segura o B.O. Pra não deixar a batalha, pra não deixar a batalha Eu deixo a batalha morçada, isso que o trouxa acaba de vir aqui falar Como que eu deixo morçada, rima morçada com morçada Certeza que é o que tá? Eu acho que não, só que agora cê sabe que segue tranquilo Eu sou velho e você é um louvão Você se fudeu que eu tá com hoje fogo no asilo Sabe que mano tá assim? Ó, mano, sem maldade Se ilude com sua juventude Aprende um pouco mais com a melhor idade Tá sabendo que isso é assim? Mano, sabe que eu vou na moral? Aproveita que eu sou velho pra te dar um coro já é preferencial Ó, passa, mano, sem fila Puta, mano, que é sem estresse É mais chato escutar esse cara que fica na fila do INSS Ó, mano, agora Adolescência Acabou o seu tempo Procure a Previdência Enquanto você não encontra a sua Previdência, eu vou na moral É que o seu mundo ainda é em rede, não é em Previdência, é rede social É com vocês, família Barulho para as rimas de Bosque E aí, Alva? Vamos mais uma vez Barulho para as rimas de Refel Bosque 1 a 0, o Refel terminou, começa E aí, família Quem quer botar ela pesada mesmo? Levanta a mão e fica aqui, ó, certo? Até o que te vira todo mundo na energia, certo? E aí O melhor ataque que vocês têm É falar do tempo que eu tenho de caminhada Só que aqui é sete anos, não é sete semanas Dá uma segurada com sua mente emocionada Você tem que entender uma fita Que há muito tempo eu tô fazendo essa porra que eu sou nato Você tá chegando e você tá vendo a fama No campo que você dá eu cheguei e era tudo mato Não é de hoje que eu faço essa parada pra você ficar falando Que é falar de dar experiência Coloca na balança Pra você que eu tô pensando Você tá sabendo como tá? Então aprende um pouco mais agora que a gente desenrola Normal de adolescente Chega achando que tá abafando E apanha pra velha escola Eu tenho orgulho sim Porque aqui eu sou pro Drap Eu sou da LED Preciso de te matar no Drap Aprende um pouco qual é a essência da LED Acho que você não tá, mas tá suave Eu vou mandando agora em cima dessa base Você tá sabendo que você ficou no quadro Você tá na cobertura Eu ajudei a fazer a base Pesadelo, pesadelo Vem geral, vem geral, vem geral Aqui também geral, geral, geral Vem 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 geral Sem maldade Ele falou que ele tá de uns dia Isso é verdade Só que eu posso ter chegado agora Só que eu consigo manter minha humildade Ele falou que eu tô na superfície E ele que ajudou a fazer a base Só que não é porque eu cheguei agora Que eu não tenho a mesma capacidade Porra Vai se foder, trutão Sem maldade Sabe por que você sempre é vice? Você não ganha com argumento feito na hora Você só ganha ostentando sua velhice Vai tomar no cu Você tá me tirando? Meu parça Agora eu vou falar pra você Como quiser ser ramela truta Eu Das antigas trutas Eu nunca vou esquecer Eu não esqueço das antigas porque Eu sou o menor bom e sem desenrolo Eu não quero ganhar a cena Eu quero a minha fatina Esquecer quem fez o bolo Entendeu? Eu não esqueço os cara das antigas Unindo com a mão os cara do Santa Cruz Todas as fita que eu venho aqui Eu venho façando uma caminhada até a estação da luz Todas as estação A fita que eu falo Porque aqui você não encaixa nem no beat Sua rima é igual assim a reforma da previdência Porque é um lixo e favorece só a elite Terceiro! 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 Sei lá em, sei lá em Sei lá em, não foi geral não Rapaziada, vocês querem um terceiro mesmo rapaziada? Então cadê? Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Terceiro! 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 Não falando não, Bob Mano, se for pra ser, será? Que seja Vamo pra votação Barulho para a cima de Rafaal! Masque! Vem! 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 É isso! Venha! Venha! Terceiro! Vem! Terceiro! Foi chorado em rapaziada! Vocês estão aqui ó Ajuda nós! Cadê aquela vibe? Porra! Geralta! Eu to avisando! Só vai ganhar moleque quem tiver animado! Vem! 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 Isso é batalha de rima! O sangue tem que jorrar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Isso é batalha de rima, o sangue tem que jorrar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu vou matar e você vai morrer Você é das antigas e eu fuji até entender Essa fita, meu parça, eu nunca vou esquecer O seu papel, meu, me ensinar e não desmerecer Não é desmerecer, mas vou na improvisada Mas saiba que quando ramela tem que levar a oreada Então, esse é o serviço O pai tá aqui pra te cobrar, eu tô fazendo isso Você não é meu pai, então fica quieto Pra mim você não é meu pai Pra mim você é um inseto, a oreada é quando tá errada Você é um inseto na guerra Não devo, não temo, me dá meu copo que já era Rima manjada, você já viu Eu não sou seu próprio, porque você chama todo mundo de tio Então, você entendeu assim, você não dá bala Fica calmo, velho, segura o que você fala Não chamam de tio, segura o que você fala Você só chama de tio, os caras que andam de farda Não é não? Aí meu parça, que pede licença Passa na frente da viatura pedindo bença Agora aqui se acostuma Saiu do debate, falo rima que serve pra qualquer uma As ideias que agora o papo é concreto Sua rima serve em todos, meu ataque é direto Tá bom, tá bom Olha como é que você não gosta aqui nesse som Ele explicou a rima parecendo uma política É pra você mandar resposta, não pra você mandar crítica Olha só namorando, mas o rap não é uma crítica social Então, eu faço fim, se não faço crítica a medida do que eu faço aqui Vamos pra essa batalha Pede aí, pede aí Com vocês Barulho para as rimas de Musk Reféu Tchitio Reféu, próxima fase E aí O Edi Ró e o Maré Renan e Inqué E vários que tão nesse cor Correndo, fugindo da mossa Sem contar com a só Aprendi isso aqui, só vendo o sabor Pode falar, não me empol Avisão pros meus inimigos Se liga na fi Rap é compromisso Hip Hop é fó O Edi Ró O Edi Ró O Edi Ró